Estamos de volta para falar do mosquito Aedes aegypti. Você tem algum vizinho que costuma ficar acumulando lixo e entulhos no quintal? Bom, em Presidente Prudente, essas casas estão na mira da vigilância epidemiológica. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da cidade agora com a gente. Nakato, bom dia para você. Como é esse trabalho da vigilância? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha só, a vigilância epidemiológica está fazendo a limpeza dessas casas, percorrendo os bairros onde identificou essas casas de acumuladores. Para quê? Para recolher o lixo, entulho, para que ele não sirva de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Sobre esse trabalho, essa intensificação, eu estou aqui com a Elaine Bertac, que vai falar um pouquinho mais para a gente. Elaine, como é que a vigilância chega nessas casas? Bom dia. Bom dia. São através das denúncias. Lembrando que a limpeza dessas residências é muito difícil, porque geralmente essa pessoa já apresenta algum transtorno. Então a nossa entrada, como eu disse, é difícil. Às vezes é somente através da promotoria. Hoje o pessoal esteve numa casa, os agentes estiveram numa casa, na Vila Furquim, na Zona Leste. O que foi que encontraram nessa casa? Não só recipientes que estavam acumulando larvas, escorpiões, alguns outros insetos, caramujos. Enfim, essa casa oferece tanto perigo para as pessoas que estão morando em questão de saúde, mas em todo o bairro também. Então é um potencial ali bem difícil para a gente estar executando o nosso trabalho e eliminando. Por serem acumuladores, a vigilância mantém esse trabalho contínuo, Elaine? Nosso trabalho é contínuo, mas o que nós precisamos neste momento? Se você tem algum parente que tem esse transtorno, procure uma assistência médica, procure um CAPES. Ele tem que ser tratado, porque não adianta a vigilância ir em parceria com outras secretarias, porque nós não temos os caminhões. Precisamos do Parque de Obras, da Prudenco, com os braçais. Nós vamos, limpamos, como nós já estamos limpando outras residências pela terceira vez, cinco vezes nós já limpamos. A penúltima foram 45 caminhões. Então nós precisamos do quê? Que essas pessoas sejam ajudadas pela assistência médica. Tá certo, Elaine. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. E essa é uma semana nacional de mobilização também, de combate ao Aedes aegypti. A vigilância está organizando fora essas ações, diversas outras pela cidade, com o intuito também de orientar, conscientizar a população de que cada um tem que fazer a sua parte para não deixar o mosquito se alastrar e uma nova epidemia chegar aqui pela cidade. Vamos fazer a nossa parte, Jéssica. Exatamente, vamos fazer a nossa parte. Bom trabalho para você, Nacato.